Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Então, assim, eu vou, eu tava muito querendo fazer tipo uma salada de fruta, né? Eu vi uma receita no canal da Cláudia, e Cláudia receitas. Eu achei maravilhosa a receita dela, mas hoje aqui no Facebook eu acabei achando essa que eu vou fazer aqui, que ela é cremosa, né? Então assim, vai leite condensado. Acho que no final fica igual o dela, né? Mas aqui eu preparei esses ingredientes, ó. Eu vou dissolver duas gelatinas, aqui, ó. Aqui só tem uma. Eu vou dissolver a gelatina, vou colocar leite condensado e o creme de leite. Tudo aqui. Vou colocar de fruta, maçã e mamão. É o que sobrou. Gente, essa gelatina é de framboesa, tá? Olha, agora eu vou colocar a outra parte fria, né? Vou dissolver aqui. Eu vou colocar nessa panela alta, porque minhas panelas são todas rasas, né? Uma panela bonita. E eu tenho essa aqui, que ela é alta. Nossa, eu fiquei com muita vontade de fazer esse negócio. Agora eu vou colocar o creme de leite, o leite condensado. O creme. E mexer, né? Mistura. Ó, não precisa bater nada, hein? Lugar nenhum. Ó que cor bonita, hein? Apetitoso. Gente, agora eu vou colocar as frutinhas. Gente, acabei de colocar. Desculpa. Eu precisei das duas mãos, então não ia dar pra fazer o vídeo. Mesmo se eu tivesse com o... Ai, meu Deus. O negócio lá de colocar o celular, mas ele não vira a cabecinha pra panela, sabe? Ele olha sempre pra frente, então... Aqui, ó. Já misturei. E agora eu vou deixar na geladeira pra quê? Pra gelatina fazer efeito, né? Quando ficar pronta eu mostro pra vocês. Até já. Pessoal, ficou pronto. Olha isso. Só no outro dia, viu, gente? Porque a gente comeu um pouquinho mole. O povo não aguenta, né? Não aguenta esperar. E tá bonito, né? Olha essa cor maravilhosa. Né? Olha que firmeza. Gente, é muito gostoso. Porque assim, a história do leite condensado, do creme de leite, na água, dá uma amenizada no leite condensado, sabe? Deixa ele bem suave. Deixa ele no... assim, com a consistência perfeita. E você viu, endurece. Quer coisa mais gostosa que gelatina, leite condensado, durinho assim? Um beijo. Até o próximo vídeo.